Em 2013, a China baniu criptomoedas, bania a interação de bancos com criptomoedas, em 2017, proibiu os ICOs, em 2019, proibiu a mineração de Bitcoin, em 2020, tornou essas leis mais rígidas, em 2021, ela baniu 100% de qualquer tipo de transação, trade, mineração de Bitcoin, e agora parece que isso não serviu de muita coisa e vai acabar no final é ajudando pessoas que usam criptomoedas. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilanda e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, mesmo com uma série de proibições relacionadas às criptomoedas na última década, o que ninguém esperava é que a China ainda estivesse entre os países que mais usam Bitcoin, e as informações são do último relatório da China Lease, empresa de análise de dados. A própria China Lease enfatiza que o banimento das criptomoedas foi ineficaz, ou então não foi aplicado rigidamente. Afinal, há um grande uso de serviços centralizados por chineses. E no mesmo relatório, o Brasil aparece como o sétimo maior mercado de criptomoedas, na frente de países como Rússia e Argentina, e atrás dos Estados Unidos e da Ucrânia, apontados como duas potências do setor. E a China reapareceu como um dos dez países que mais utilizam Bitcoin. Nossos subíndices mostraram que a China é especialmente forte no uso de serviços centralizados, ficando em segundo lugar geral para o volume de transações ajustado ao poder de compra no geral em níveis de varejo. Esses dados também batem com o estudo do Cambridge Bitcoin, que em maio deste ano colocou a China como a segunda maior mineradora de Bitcoin do mundo, mesmo com tanta repressão do governo. E bom pessoal, pensa aqui comigo, se os chineses já estão conseguindo driblar as leis locais e ainda minerar Bitcoins e outras criptomoedas, essa evasão pode ser ainda maior com a chegada da maior atualização do Ethereum Demange. Afinal, os investidores de Ether poderão ganhar recompensas de mineração sem precisar de equipamentos especializados e que chamam a atenção por causa do consumo energético. Sendo assim, o Demange pode impulsionar esse mercado clandestino de criptomoedas na China, especialmente em Ethereum. E é isso pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais!